Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me desse Estão todos bem guardados Dentro do alto esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar a vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é como ser Quero ser correspondido Mais vale um amor sincero Do que mil amores em Chile Quanto as almas vivem tristes Neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Amor no coração Que bonito amar a vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Mais uma música apaixonada Mais uma música apaixonada Amor no coração Amor no coração Amor no coração Os tuos olhos Estão brotando aos poucos Uma luz Que me deixam Que me deixam enamorado Amor no coração É tão grande É tão grande O amor Que estou sentindo Eu não vou suportar Tanto amor Em meu coração Em meu coração Você ensinou a querer E amar de verdade Com você aprendi a viver Esta felicidade Você ensinou a querer E amar de verdade E amar de verdade Com você aprendi a viver Nesta felicidade Os teus olhos Eu encontrei um dia Meu desejo De viver Sempre a seu lado Como um louco Eu me entrego Em seus braços O que sei Que esse amor Sem você Não vale nada Você me ensinou a querer E amar de verdade Com você aprendi a viver Esta felicidade Você me ensinou a querer E amar de verdade Com você aprendi a viver Esta felicidade Esta felicidade Você me ensinou a querer Você me ensinou a querer Você me ensinou a querer E amar de verdade Você me ensinou a querer